Hoje, nesta terça-feira, aqui em primeira mão para a população palmense, o presidente do PT aqui do município, Partido dos Trabalhadores, o senhor Vilela, está hoje aqui fazendo a visita à Câmara de Vereadores. Mas o senhor pode explicar para a gente, para a população que nos assiste neste momento, o objetivo da visita do senhor aqui ao lado da vereadora Solange do Alib? O nosso objetivo é apresentar aqui em plenário, através da nossa representante Solange do Alib, um plano emergencial de contribuição para o combate a essa crise. O senhor pode dar alguns detalhes para a gente, para a população, de como foi elaborado esse plano e quais serão as ações que o senhor está propondo nesse documento que o senhor entregou hoje aqui para a vereadora? As ações são ações que algumas já foram, inclusive, solicitadas e que a gente entende que é necessário uma força-tarefa, é necessário uma união de todos os vereadores, de toda a comunidade, de toda a sociedade civil, para que a gente possa, dentro de um conjunto de energia, combater esse vírus. Vereadora, esse documento que a senhora vai estar apresentando hoje na Câmara, o senhor pode explicar se a importância, para a população palmeça, entender a importância e como serão essas ações serão desenvolvidas? Olha, eu vou estar lendo esse documento que estou recebendo hoje das mãos do presidente metropolitano, da suplente vereadora Eutália Barbosa, vou ler, falando desse plano, as ações que foram discutidas dentro do Partido dos Trabalhadores, lembrando que faz parte de uma ação nacional do PT Solidário, então eu vou estar lendo esse documento, posteriormente, ainda hoje, nós estaremos entregando nas mãos da prefeita Cíntia a contribuição do Partido dos Trabalhadores referente à pandemia e à crise econômica e sanitária na nossa cidade. Então, em primeira mão, para a população de Palmas, o plano de ação de combate à Covid, elaborado pelo Partido dos Trabalhadores, juntamente com a diretoria municipal do presidente aqui do município, e apresentado hoje, nesta manhã, para a vereadora Solange do Ailibe. Legenda Adriana Zanotto